Lá vem o pato, pataqui, patacolá O pato, pateta, pincou o cameco, surrou a galinha, bateu o marreco Pulou no puleiro, no pé do cavalo, levou o reposo e criou um galo Fiz um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo Caiu o poço, quebrou a tigela, tantas vezes o moço que foi na panela Lá vem o pato, pataqui, 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 pataqui Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, lá vem o pato para ver o que que há O pato, a teta, pintou o caneco, suou a galinha, bateu no marreco Pulou no puleiro, no pé do cavalo, levou um poço, pulou um galo Comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas vezes o moço que foi pra panela